Puno Tinho Puno Tinho Puno Tinho Puno Puno Tinho Puno Tio Tio Olha aqui pra baixo tio, tá forte Aqui embaixo tio Eu tô olhando Você... você deve ser gigante e rico Me dá dosces Sim toma Então me dá Ai tio, você... E aí tio É pra me dar Robux não é pra pular em cima de mim Ó, vou chamar meu amigo, Dudu! Nossa, ele chegou todo lagado, não, filho? Ô, Rafa, foi só pra mim que o áudio do Dudu fez assim. Ou pra você não, Rafa. Pra você também ficou todo lagado. Ô, Dudu, o Rafa pulou animinho, pode conversar com ele, tá? For. Rafinha Beteiro, lançou coisas muito legais por aqui, não lançou? Lançou. Cadê? Onde que estão as coisas novas? Eu tô curioso pra saber o que que tem de novo aqui nos noobs gigantescos. Enquanto isso, eu tô escalando uma montanha. Escalando montanha? Dudu, olha onde ele tá. Ok, né, galera? Ok, tudo bem, né, Rafinha Beteiro? Gente, eu tô preso. Como que você entrou aí? Rafa, olha onde eu tô. Olha o tamanho do pulo do Dudu, Rafa. Se você... Ah, o Rafinha conseguiu. Não conseguiu? Conseguiu? É por causa dos meus pets. Pois é, o Rafinha sabe quais pets são, porque a gente tinha que pôr esses pets pra ele também esses dias. Aê, Dudu, o Rafinha voltou. Agora eu tô aqui, ó. O Rafinha voltou. Por qual que a gente vai começar, Rafinha? Pelo pet novo que lançou na loja? Sim. Bora, vamos ver qual que é o pet novo. E o que que ele faz? Tô curioso pra ver esse pet aí, mas... É se tá no Black Market ou se tá na loja normal. Só tem um problema porque o pet é maior do que eu, né? Pelo jeito, eu não posso nem ter um pet, né? Porque eu vou chorar. Ô, tio, tio, copa o pet pra mim, tio. Tá flor, tio? Você é gigantão, tudo rico. Copa o pet pra mim, tio. Tá flor? Infelizmente, eu não posso, porque você tem que comprar. Minha, 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 minha. Você pode sim, tio. Me dá, tio. Eu não sei como. Tio, me dá, tio. Eu não sei como. Ei, ô, você já viu o pet, Benson? Cadê? Eu não sei. Você tá fugindo de mim, é isso? Só porque eu pedi burbunques grátis. Tá aqui? Pets. Aí, ali, ó, o de dois mil. Volta. Aí, o de dois, cá. Esse, é esse daí, né, Du? Qual? Já gastei. É o peixe palhaço. Isso, pet, peixe palhaço. O que que ele faz? Olha, olha, ele dá duas vezes mais cabeça de noob. E ele também coloca uns sapatos de palhaço no pé dos noob. Ó, bacon. Que legal, Rafinha. Vai bater nos bacon pra gente ver o sapato de palhaço no pé deles. Olha aqui, gente. O Rafa vai comprar uns pets que vão dar mais cabeça de noob pra ele, né, Rafinha? Sim. Aqui, ó, você vai comprar este daqui, ó, o pilha de noob. Eles vão dar três vezes mais cabeças de noob. Aê, comprando, Rafinha. Ele falou, ó, Rafinha dizendo o que eu falei. É porque o Rafinha precisa de muitas cabeças de bacon. Agora, gente, vai vir aqui e vai equipar esse pet que a gente acabou de comprar, né, Rafinha? Sim. Aqui, ó, pilha de noobs, equipamos. E agora, é, a gente vai comprar mais pets ainda. Vamos vir aqui nos upgrades, ali mais estimações e aqui vai ter, ó. Aqui, ó, este daqui, o anjinho que vai dar duas vezes mais cabeça de noob. Sim. E a cabeça de noob. Isso, gente. Agora a gente só vai equipar esses pets e o Rafinha vai estar totalmente com pets que dão mais cabeça de noob. Eu só quero ver quantas cabeças de noob você vai ganhar, Rafa. Na verdade, o Dudu tá falando noob toda hora, mas é bacon. Pronto, agora o Dudu já tá lá no PC dele e ele tava ajudando o Rafinha. Dudu, você falou cabeça de noob toda hora. É cabeça de bacon. Oh, yes. Bacon. Vai lá, Rafinha, agora vai lá farmar pra ver quanto que você vai ganhar. Sabe por quê, gente, que o Rafinha precisa farmar? Ele precisa de 10 milhões de cabeças de bacon pra poder comprar a nova skin que lançou. Isso. E o Dudu tem 5 milhões de cabeças de bacon. Quantas que eu... Nossa, verdade. É muito caro, gente. Dá 5 mil de cabeças de bacon. Ah, dá 5 mil cada vez? Sim. Olha o Rafinha aqui, gente, treinando só farmandinho. Ele pega 10 mil cabeças de bacon cada vez que derrota um bacon. E ali atrás tem o Dudu. Mostra o Dudu pra galera, Rafinha. Olha o Dudu ali. Oi. Cadê a musiquinha, Edu? Eu vou ir no boss. Uh, vai Rafinha, vai no boss. Vai, Rafa, eu confio. Rafinha vai no boss pra lutar com ele. O Dudu vai continuar pegando cabeça de bacon, porque o Dudu vai conseguir comprar skin nova pra gente ver, gente. Vai ser muito legal. O Dudu vai ficar com skin 2. Falta pouco, Dudu. Eu consegui já. Boa. O Dudu vai virar o Dudu de ouro. E o Rafinha vai derrotar o boss. Vai, Rafinha. Ai, só tem um problema, Rafinha. Você só tem pet de cabeça de bacon. Será que você vai dar? Por quê? Ele nem tira dano do Rafinha. Meu amigo. Ah, ele tira, ele tira. Tá tirando. Tá tirando. Conseguei o... Ah, boa, Rafa. Até que foi fácil, né, Rafinha? Sim. Olha lá o Rafinha. O Rafinha dominou o trono. Oh, 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 oh. E o monstrão já era. Isso aí, eu consegui. Uhul. Agora nós já podemos ir lá no lobby pra gente ver o Dudu comprando a skin de ouro, Rafinha. Vamos lá. Gente. Vai, Dudu. Chegou. Eu comprei, gente. Eu vou equipar. Fofinhos, quem ainda não lembrou de dar like, deixa like. No 3, porque no 3 o Dudu vai equipar. Ai, eu te creio. Calma, vocês viram, mas eu já desequipei. Foi rápido. Foi rápido. Vai, Dudu. 3. Deixa o like, Fofinho. 2. 2. 2. Eita. Uou. Olha aqui. Peraí, deixa eu desequipar esse acessório que eu tô aqui. Quero ver. Calma lá. O Dudu de ouro vai chegar. Eu vou colocar um acessório de ouro. Tá, tá, tchê. Tá, tá, tchê. Rafa, olha no peito o Dudu. Peraí, eu vou equipar o negócio que deixa minha mão de ouro. Pera. Coloquei o negócio que deixa minha mão de ouro agora. O Dudu virou, virou todo de ouro. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Lançou mais uma skin de ouro, mas o Dudu ainda não tem dinheiro pra comprar. O Rafinha também não, porque é muito caro, dos milhões. O Dudu pagou 10 milhões de cabeças de bacon nessa skin de ouro, gente. Muito caro, né, Dudu? Aham, tem mais seis, quer dizer, pai. Pois é, tem mais um montão de skin nova também. Mas é tudo muito caro, porque custa tokens de rebirt. E pra ganhar tokens de rebirt é super difícil também. Mas a gente mostrou que conseguimos, né, família? Sim! Valeu, gente! Fiquem com Deus! Obrigado por assistir, né, Rafinha? Sim! Tchau, Rafinha! Fica com Deus! Tchau, gente! Uhul!